Bem-vindos a mais um clamor da madrugada, nosso encontro diário, diário sem folga, de segunda a segunda, busca, fé, poder, unção, que maravilha, encerramos ontem o Salmo 126, hoje começamos um Salmo novo, lemos, meditamos e ó, clamamos, bem-vindo, deixa aqui nos comentários já o seu pedido de oração, eleve suas expectativas, Deus tem feito algo lindo, eu tenho recebido uma enxurrada de testemunhos, pessoas que estão se erguendo no clamor, se erguendo na oração, buscando a Deus de forma nunca antes vista, é realmente uma transformação de coração, de alma e espírito, eu estou muito feliz porque é uma revolução mesmo, buscar a Deus todos os dias salva a sua vida, não esqueça disso, você não tem noção do quanto você é exigido diariamente, não tem, então já coloca aqui nos comentários ou no chat o seu pedido de oração, já deixa seu like, se inscreva, envia o clamor para o máximo de pessoas que você puder, a gente não tem nenhum incentivo aqui, não tem nenhuma ajuda financeira, então não tem como impulsionar, o seu engajamento aí nos ajuda muito a alcançar cada dia mais e mais pessoas, tá bom? Bem-vindo, a gente vai começar hoje uma série de sete programas, sete encontros do Salmo 67, Salmo 67, 67, é o Salmo que vai permear a gente agora nos próximos sete dias, eu quero te convidar, dia 26 de janeiro está chegando, inauguração do novo prédio da Lírio, início da Lírio Conferência, pastor eu não tenho como ir, moro longe, anota esse período para você assistir online, não é no meu Youtube, é no canal da Lírio, Lírio Igreja, arroba Lírio Igreja, você entra lá, ativa o sininho, marca as notificações, serão 4 dias, 5 sessões, sessões poderosas, sessões poderosas, de viver realmente um tempo único, de poder, unção, graça de Deus, e a gente acredita muito que essa unção, esse poder, vai gerar milagres, tá bom? Eu te espero, de 26 a 29 de janeiro está chegando, Lírio Conferência 2023, eleve suas expectativas. Bora lá então, Salmo 67, verso 1, fala assim o versículo 1, que a gente vai meditar hoje, no primeiro programa dessa série, que Deus tenha misericórdia de nós, e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Esse texto fala sobre a empatia e a capacidade de Deus de nos perdoar. A gente já deu tanta mancada com Deus, que se Ele fosse tratar a gente como as pessoas nos tratam, nós estaremos destruídos já, porque nós já prometemos coisas que não cumprimos, nós já dissemos que seríamos fiéis e não fomos, nós já falamos na emoção, olha pai, da tua casa eu não saio, e saímos, porque a gente é uma bagunça, a gente é uma bagunça, mas o texto diz que a misericórdia de nós, Deus tem a misericórdia e nos abençoe. Isso é um resumo do que é graça. Graça é favor e merecido. Eu quero, neste dia, nós vamos orar por isso, para que caia por terra toda legalidade do inferno, que tem prendido você numa situação que te mantém longe da misericórdia de Deus. E o texto continua, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, ou seja, a tua atmosfera, a tua identidade, porque é isso que Gênesis ensina, quando Deus decide fazer o homem, Ele diz, façamos a nossa imagem e semelhança. Então você não é fruto de um ato sexual do teu pai com a tua mãe, você é a imagem e semelhança de Deus. A misericórdia vem sobre nós, Deus nos abençoa e traz sobre nós a sua imagem. É por isso que eu acredito na recuperação de todo ser humano. Não importa se é torto, se não é torto, o que fez, pelo poder genuíno do Senhor, pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. É esse clamor que nós vamos fazer que Salmo 67,1 está ensinando. Ó, Senhor, meu Deus, Pai, tenha misericórdia de mim, me abençoe e resplandeça o teu rosto sobre mim. Esse é o tripé do milagre, a misericórdia que alcança a minha vida, mesmo com toda a sujeira, com todo o pecado, com toda a língua de trapo, língua suja, vida e conduta suja, mas a misericórdia de Deus, ela olha o meu coração. E você precisa da misericórdia de Deus essa madrugada. Tantas acusações, tantas situações dizendo para você, não vai porque você não merece. Não vai e realmente a gente não merece. Mas a misericórdia de Deus nos eleva a um nível que não é por merecimento, mas é porque ele desejou, é porque ele nos amou, é porque ele tem propósitos para nós. Você não tem noção do quanto Deus pode fazer milagres. Você não tem noção do quanto Deus pode gerar sobrenatural. É um Deus inigualável, imutável, perfeito, eterno, santo, único, fiel e verdadeiro, pai das luzes e príncipe da paz. Eu quero desafiar seu coração, porque esse Deus que traz a misericórdia é o mesmo que abençoa. Abençoa. A benção potencializa. A benção levanta. A benção ergue. Ele abençoa e resplandece sobre você o rosto. Ele te dá dignidade. Ele te dá imagem de filho de Deus. Ele te dá renovo ou glória. Nós vamos clamar por isso. Você vai levantar. O Salmo 67 já começa sacolejando tudo. Você vai se levantar disso. Eu vou profetizar isso na tua vida nessa madrugada. Eu vou profetizar isso no teu coração. Pai, em nome de Jesus, na tua presença nós entramos, pai. Que gloriosa presença. Que presença que nos levanta. E eu me uno com milhares de irmãos e irmãs agora para declarar o teu reino, o teu poder. A unção que há no teu nome. Olá, basurinha me cai. A glória que há no teu nome. É o teu poder. É a tua unção. É a tua glória. E eu agora me uno, Senhor. Porque a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. É pela tua misericórdia que nós estamos em pé. E Satanás agora vai se calar diante das acusações, diante das mentiras, diante da boataria. Satanás agora vai ter que se calar porque nós somos revestidos pela misericórdia. banhados na misericórdia. Sim, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Sim, nós dizemos chega. Chega pecado. Chega práticas que afastam Deus de nós. Chega. Nós queremos aliança. Nós queremos renovo. Nós queremos poder. Nós queremos glória. Nós queremos provar e ver o teu amor. E eu sei que eu estou falando, Pai, com pessoas que carecem da tua misericórdia. Pessoas que carecem do teu favor. Pessoas que carecem do teu toque. Há uma pressão. Há uma angústia. Há um medo. Ah, Senhor. Uma sensação de recue. Recue. Volte. Ah, suma da frente. Você não é digno, mas há misericórdia. E não é só a misericórdia não, meu Pai. É a tua bênção. É a bênção que potencializa. Aleluia. É a bênção que enriquece. Abençoa esse povo, Pai. Abençoa eles. Surpreenda eles com a tua bênção. Surpreenda eles com o teu toque. Surpreenda eles com o teu magir. Aleluia. Em ambientes que aparentemente estão agonizando. Em ambientes que aparentemente estão mortos. Surpreenda-os, Pai. Toca. Porque se o Senhor tocar, ninguém segura. Se o Senhor tocar, o mal tem que ir embora. Se o Senhor tocar, o inimigo se prostra. Se o Senhor tocar, as mentiras do diabo são desfeitas. Se o Senhor tocar, o fogo do Espírito Santo brota. Se o Senhor tocar, a vida volta a pulsar. Se o Senhor tocar, nada mais é igual. Um toque teu muda tudo. Um toque teu transforma tudo. Um toque teu renova tudo. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Sinta a presença de Deus. Porque o rosto dele vai resplandecer sobre ti. Essa é uma promessa no Salmo 67.1. O rosto dele virá. E se o rosto dele virar, esse semblante de agonia vai embora. Esse semblante de dor vai embora. Esse semblante de quem sofreu a vida inteira vai embora. Você não é uma pessoa traída. Você não vai ser um ex feliz. Um ex alegre. Um ex realizado. Você vai ser alguém que vai resplandecer a glória. E se resplandecer a glória, tem autoridade. E se resplandece a glória, o mal tem que sair. E se resplandece a glória, o espírito brota. E se resplandece a glória, o fogo vem. E se resplandece a glória, o poder nasce. E se resplandece a glória, nenhum mal te sucederá. E nem praga alguma chega a tua tenda. Se resplandece a glória. Você é imparável. Imparável. Ora, basuri me canta lá basuri me canta lá bas. Se resplandece a glória. Se resplandece a glória, o fogo vem. Se resplandece a glória, você tem autoridade para expulsar. O mal, se resplandece a glória. A tua boca é profética. Você diz e acontece. Você expulsa o mal e o mal tem que sair. Por quê? Porque a misericórdia te alcançou. A bênção te alcançou. E o rosto de Deus também te alcançou. Oh meu Deus do céu. Só fica caído quem quer. Só fica prostrado quem quer. Só fica caído quem ama o luto. Quem ama a dor. Porque há esperança pra você nessa madrugada. Há uma clareira no meio de toda essa escuridão. Há um chamado de Deus. Levante-se. Levante-se. Erga. Deixe de lado essas desculpas. Deixe de lado essas histórias. Abra-se pro novo. Abra-se pra esse mover poderoso. 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 Eu sinto a glória. Eu sinto o poder. Eu sinto a unção. Eu sinto o fogo e o calor do Espírito Santo. Eu sinto. Eu sinto. Eu sinto que a misericórdia de Deus está cobrindo os pecados. Eu sinto que a misericórdia de Deus está mudando histórias de pessoas nesta madrugada. E Ele virá com a benção. E aí você diz. Tá bom pastor. Deus me perdoa. Mas o que vai ser de mim a partir de agora? Pra onde eu vou? Como que eu vou trabalhar? E Deus está dizendo. Eu não só te abençoo. Eu não só te perdoo. Como eu te potencializo. Como eu te envio. Pra um lugar que você tem que ir. Pra glória lá. Aba a surianda lá. O rosto de Deus sobre a sua vida. Hoje é só o primeiro encontro. Se prepara que o fogo vai cair nesses dias. Oh meu Deus do céu. Que unção. Que poder que eu sinto aqui. Eu sei que Ele está se manifestando aqui. Eu sei que Ele está aí do outro lado também. No celular. Na TV. Onde quer que você esteja. Em nome de Jesus. Pai. Eu quero apresentar todos os pedidos feitos aqui no chat. Meu Pai. Todas as batalhas que estão sendo travadas. Batalhas sanguinárias. Batalhas terríveis. Batalhas pesadíssimas. Batalhas Senhor. Que muitos estão perdidos. Oh perdidos. Meu Deus. Muitos estão perdidos. Muitos estão a Deus arruinados. Porque não há esperança. Mas o teu nome nos promete. No Salmo 67.1. Oh meu Deus. O Senhor promete misericórdia. A bênção. E o resplandecer da tua face em nós. É isso que nós queremos. Meu Deus. Visita essas pessoas. Tira do hospital. Restaura meu Pai. Dessa situação de vexame. De vergonha. Muda a história. Muda cenários. Satanás. Você está debaixo dos nossos pés. Nós não temos medo de você. Você está derrotado. Derrotado. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo de Deus. Ore para fora. Comigo. A oração que Jesus ensinou. Ore bonito. Ore para fora. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. E venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. O poder. E a glória. Para sempre. Amém. 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 E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. Te guarde. Te sustente. E se prepare. Lírio Conferência 2023. 26 de janeiro. Eu te espero. Beijo. Tchau.